Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 21 de outubro de 2021. Manhã que é dia do touro, dia do elefante e também o dia da cabra. E nós querendo aí a mimosa aí na Federal, me vem três cobras. Antes de começar a dar os palpites, um abraço aí para o Antônio Carlos lá de Piracicaba, o Jorginho Capixaba, o Cleiton, a Fernanda e a Valentina e também o meu amigo Silvino. E na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo Luan, aí da banca estrela da sorte. Então vamos aí às viradinhas. Fica ligado aí no touro amanhã, principalmente a centena de 981 a 984, porque deu bastante viradinha delas aí, viu? Aqui ó, 424 da cabra. Aqui ó, 648 do elefante. 684 do touro. 846 do elefante. 646 do elefante. Aqui, 347 do elefante. Aqui ó, 982 do touro. Ó, 983 do touro. Aqui, é... Essa vai dar a 921 da cabritinha, né? Aqui ó. Ó, 081 do touro. Aqui ó, 981 do touro. Tá vendo? Então a sequência 981 a 984, tá boa, né? E 721 da cabra. Então amanhã, as 10 horas dominante, 21, 12, 11, 22. Os bichos do dia, touro, elefante, cabra, cavalo, burro e tigre. Tá aí algumas milhares boas pra jogar investido. E tá aí algumas centenas. E na coruja agora eu vou de vaca, leão e avestruz. Essa vaquinha aí, não sei não. Eu vou continuar jogando até domingo. Essas centenas aí com o final zero. Quem sabe ele não tá bom, né? E tem as tão sumidinhas. Bem sumidinhas. Tá aí alguns duques de dezena. E também alguns ternos de grupo. Gosto muito da 0800, da 0600, da 0100. E alguns grupos bons aí pra amanhã, ó. Touro, elefante, cabra, vaca, avestruz e peru. Beleza? Então tá aí os palpites então aí pra amanhã. Forte abraço a todos aí. E boa sorte! Tchau! Tchau!